Olá, Shaila! Olha, para quem é empreendedor, profissional liberal ou então autônomo, está surgindo aqui em Blumenau uma oportunidade bem bacana. O Instituto Jane lançou o edital para a primeira edição do Coworking, que é uma ação que vai disponibilizar salas com infraestrutura completa para que estes profissionais possam realizar, desenvolver as suas atividades, estimulando assim, claro, o empreendedorismo e também o surgimento de novas ideias. Quem vai trazer mais detalhes sobre este edital, sobre esta ação, é o Charles, que ele é o diretor de incubação do Instituto Jane. Charles, explica para nós primeiro o que é o Coworking. Bem, o Coworking, o termo é em inglês, mas em português seria co-trabalho. Então, seria um espaço destinado à integração e uma rede colaborativa entre profissionais liberais, empreendedores e pessoas que trabalham solitariamente em casas e que nesse espaço teriam uma motivação a mais para trabalhar e criar suas redes de relacionamentos. Qual que é o principal objetivo dessa ação de vocês? O objetivo é realmente criar o primeiro espaço de Coworking, Blumenau. A gente verificou, já existe espaço em Joinville, Balneário Camboriú e Florianópolis. E Blumenau ainda não tinha um espaço adequado para isso. E como lá no Instituto Jane, além da incubadora, nós temos alguns espaços que estão ociosos, a gente pensou, bem, então nós temos esse espaço, temos uma boa infraestrutura, temos essa possibilidade de integração com as empresas da incubadora, por que não criar o Coworking? Tem algum requisito para participar? Não, o requisito é ter vontade de trabalhar em conjunto, de estar motivado para, no mesmo espaço, coagir, cocriar, colaborar com outros empreendedores. E é a grande possibilidade de estar interagindo com as empresas da incubadora. E tem mais um adicional também, quer dizer, todas as consultorias, os programas que a gente consegue para a incubadora, os Coworkers também poderão ter acesso. Acho que essa é uma grande vantagem também. Só para reforçar então, Sr. Rales, como que as pessoas podem fazer para se inscrever nesse edital? Olha, basta entrar no site do GENE, que é institutogene.org.br, também pode acessar o Facebook, que a gente também tem informações diárias. É só baixar uma ficha de inscrição, preenchê-la e remeter para um e-mail que consta no edital. Após o dia 3, a equipe interna do GENE vai fazer uma avaliação dessas propostas, a gente vai avaliar o tipo de trabalho que a pessoa pretende desenvolver, qual é a categoria, porque no Coworker você pode optar por hora, por dia, por semana ou por mês. Tem algum prazo já para divulgar o resultado? O prazo é bem rápido, encerra dia 3 de novembro o envio das fichas de inscrição e já no dia 7 a gente vai estar divulgando o resultado desse edital. Ok, Charles, muito obrigada pelas informações. Fica aí então o incentivo para você que é empreendedor participar dessa oportunidade, participar da primeira edição do Coworking. Todas as informações estão no site do Instituto GENE. Shaila, voltamos ao estúdio do Edição Local.